DJ Tchuzzy! Solta solta do da ali amor! Marabote! Aê! Tá barulhando dá duas vezes e sete filha DJ Rick 013 Adoro Choc Eu tô na onda da baleia Não tô na onda da baleia E aí é só daqui tomeio E tá caralho E tá caralho E tá caralho Eu sei ali a campão, 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 campão... Música Música Tá firmado, pode 10, rola muita putaria Fido, te manda, te ajuda, te faz Fido, manda, macho, dano, faz Joga xereca pra bandidão, joga xereca pra machina Fido, te manda, macho, dano, faz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.